Doutor, o cigarro é realmente o grande vilão das doenças pulmonares? Eu diria que tu tens total razão quanto a isso. O cigarro é muito agressivo em termos de doenças respiratórias. Não só doenças respiratórias. Nós sabemos que várias outras coisas o cigarro acarreta complicações importantes. Eu tenho sempre dito, toda vez que eu faço alguma palestra a respeito de tabagismo, principalmente em escolas, eu costumo dizer que de cada dez pessoas que morrem e que fuma, nove delas morrem por alguma doença relacionada ao tabagismo. Essa outra que morre por outra coisa é porque ou caiu o avião, ou foi atropelada, senão também vai morrer por causa disso. Ou seja, todas as pessoas que fumam têm alguma doença correspondente ao seu hábito de fumar. A gente nota que, às vezes, por curtição, a juventude principalmente, vou provar, mas não vou viciar, e acaba se viciando. E por que é tão difícil abandonar o vício? É difícil porque, como tu disseste que é um vício, realmente é um vício, porque o cigarro tem alguns componentes, principalmente a nicotina, que induzem a pessoa ao vício. E aí vem uma pergunta que talvez tu pudesse me fazer depois, e eu já vou te responder antes, que o homem e a mulher, os dois se viciam. Agora sim, quem é mais viciado, quem é mais suscetível ao vício pela nicotina é a mulher. Então a mulher tem muito mais dificuldade em parar de fumar do que o homem. Isso é uma coisa importante. Por que, doutor? Porque a mulher tem algumas características que a nicotina vicia ela com mais facilidade. Ela tem, então, muito mais dificuldade em atirar. Quanto a isso que tu falaste da juventude, isso realmente é verdade. Muitas vezes se começa a fumar porque eu vi o meu amiguinho fumando. Então é uma moda. Acho até que isso mudou um pouquinho. Eu me lembro assim, quando eu era adolescente, eu me lembro, isso era bonito isso aí. O meu pai um dia me chamou, eu tinha 13, 14 anos, e me disse assim, meu filho, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que tu estás fumando. Mas ele falou isso com um misto de satisfação, sabe? Ele me falou isso porque eu estudava num colégio em Portugal, em Colégio Batista, que se descobrissem que eu fumava, eu ia expulso do colégio. Naquela época isso era assim, não sei se isso é hoje ou até hoje. Mas meu pai me falou por isso, mas assim, um misto também de, meu filho é macho, então ele está fumando. Então havia esse tipo de coisa. Hoje está um pouquinho diferente. A afirmação da masculinidade. Com certeza, hoje está um pouquinho diferente. Eu tenho dois filhos que nenhum deles fumou até por realmente não se ter mais esse tipo de coisa. Agora, se começa muitas vezes por bobagem, por brincadeira, e quando se vê, a pessoa está viciada e depois tem muita dificuldade realmente de parar de fumar. A gente percebe o avanço tecnológico na nossa sociedade em geral, né? Na indústria tabagista não é diferente. Por que que tem ainda tantas substâncias cancerígenas no cigarro, que prejudica tanto o ser humano? É, agora tu me faz uma pergunta que é difícil de responder. Por que que tem tantas? Eu não tenho que comprovar determinadas coisas, mas às vezes até tem coisas que são feitas até para que realmente as pessoas se viciem. Para que haja o vício, para que haja fomentando a indústria. Com certeza. Infelizmente, isso existe. A raça humana, né? Infelizmente, a raça humana, a gente tem coisas que nos chocam, né? Pois é. Doutor, e as pessoas, assim, elas têm consciência do mal que o cigarro traz? Tá, isso é uma pergunta muito importante, Cisércio. Volto aos meus 13, 14 anos. Quando o meu pai, de repente, assim, para ele era um orgulho, o filho dele está fumando. Naquela época não se sabia realmente de tudo que o cigarro acarretava. Hoje todos sabemos. Quer dizer, quem começa a fumar hoje e quem continua fumando, sabe que ele vai ter problemas lá adiante, está bem avisado disso. Eu tenho um tipo de conduta agora, quando eu atendo algum paciente, que, algum paciente, vários pacientes que estão tabagistas, mas o senhor não vai brigar comigo porque eu estou fumando? Não vou brigar coisa nenhuma. Cada um sabe o que é melhor para si. Se fosse há 40 anos atrás, eu tinha que brigar, eu tinha que explicar. Hoje eu não preciso explicar. Todo mundo sabe hoje o que o cigarro faz. Então, quem quer fumar hoje sabe o que está fazendo, qual é a consequência que vai ter lá adiante. A informação é globalizada. Completamente. E assim, o senhor nota, assim, com experiência clínica e tudo, que esses jovens, eles têm procurado mais em função dos danos causados pelo uso do fumo ou é mais a longo prazo? Como que é isso, doutor? Essas consequências vêm lá adiante ou já na juventude? Isso é outra coisa que se o cigarro, se o dano do cigarro fosse logo ali, então seria mais fácil, talvez, da gente manipular que não se fumasse. Mas o problema é justamente esse, que na grande maioria das vezes, a pessoa vai ter o dano lá adiante. E tem um problema sério nisso aí, Darcy. Assim, ó, tu sabe que, mesmo que a pessoa pare de fumar, digamos assim, tu fumaste 30 anos, e aí tu vem consultar comigo e eu pergunto, vou te perguntar, não, eu fumei 30 anos, mas eu parei já fazem 20 anos. Só que assim, ó, aqueles 30 que tu fumou... A consequência é certa. A consequência é certa. É, inclusive, doutor, eu conheço um senhor que hoje deve ter os seus 70 anos, desde os 10 anos de idade, porque antigamente, como o senhor falou, era moda, né? Principalmente um menino fumar desde cedo, né? E aí, mas ele parou, ele fumou cerca de 40 anos e parou há 20, e hoje sofre de enfisema pulmonar, de fraqueza, vive internado, teve agora recentemente um ABC, né? Um infarto, então assim, tudo isso pode ser consequência lá de 40 anos? Tudo isso pode ser consequência lá dos 40 anos que ele fumou. Tudo isso. E, infelizmente, não tem nada para oferecer para ele para que se possa melhorar aquilo que ele causou. Eu brinco muitas vezes com os pacientes, eu digo assim, sabe o que que tu tens? Eu me olhando e digo assim, tristezas presentes de alegrias passadas. Ou seja, infelizmente, tu tá pagando hoje pelo tempo que tu fumou. Não tem cura. Não tem cura. Não tem nada que possa... Tem coisas para amenizar, digamos assim, para amenizar, mas para melhorar o seu quadro respiratório, melhorar os danos que ele causou no pulmão dele, absolutamente não tem. Tem transplante pulmonar que não é oferecido para qualquer um. Tu tens que ter alguns critérios que esses enfisematosos não têm mais, que é a idade, coisas desse tipo. Então, assim, não tem nada para fazer reverter esse quadro. Tem coisas para amenizar. Doutor, se a pessoa é fumante, já está viciada, não tem jeito, mas tem a consciência de que precisa parar. Existe algum método hoje em dia, método clínico, medicamentoso, que possa trazer uma ajuda para que ela possa parar? Existe, existe. Hoje existem algumas coisas que ajudam, que são tanto medicamentos do ponto de vista para diminuir a ansiedade, porque isso gera muita ansiedade. No momento que tu para, é um hábito que tu tem, é um vício que tu tem, tu suspende isso e isso gera muita ansiedade. Então, tem alguns medicamentos que se usa. Existem medicamentos também à base de nicotina, que são, inclusive, gomas de mascar, adesivos, coisas desse tipo. Mas a nicotina não faria mal? É, eu te digo que, assim, não é o que eu gosto de usar. Eu sempre acho, assim, que eu não posso estar usando aquilo que o paciente, que foi o mal do paciente. Mas são correntes que existem. Existem correntes que usam, que acham que realmente funcionam. Então, tem, existem algumas coisas realmente para se fazer, para ajudar. Agora, a coisa mais importante é o paciente querer parar de fumar. Ninguém faz a pessoa parar de fumar no grito, ou obrigando. Não para. Se realmente ele não tiver a vontade, não sentir a necessidade de parar de fumar... A automotivação é essencial nesse processo. Com certeza, com certeza. E, assim, o profissional médico que seria mais recomendável nessa ajuda seria o pneumologista. Sim, seria o pneumologista, mas qualquer médico que se dispusesse a fazer realmente um trabalho nessa área... E tem um período de abstinência, que a pessoa fica naquela fissura... Isso depende de cada um. Cada um. Eu sei de pacientes, assim, que resolveram parar de fumar, saíram daqui e nunca mais botaram cigarro na boca, e dizem, assim, foi a coisa mais fácil do mundo. Eu sei de pacientes que, infelizmente, passam muito mal, muito mal. E é uma coisa interessante. Interessante, assim, o paciente senta aqui, e geralmente vem, assim, é um paciente já debilitado, com dificuldades, uma senhora ou um senhor, e, às vezes, com três ou quatro filhos ao lado, que estão dizendo assim, ah, doutor, diga, ele tem que parar de fumar, ele tem que parar... E eu gosto de, a primeira coisa, assim, eu digo, quem mais fuma aqui? E todos fumam. É interessante isso, sabe? Interessante como a dificuldade, tu tens a dificuldade de um ambiente familiar que, onde o pai, a mãe, ou o pai ou a mãe fumam, que os outros também fumam. Isso é o exemplo, e a partir dali é que as coisas... Tá, mas aí, no caso, pedem para o pai parar de fumar porque teve alguma consequência. Porque teve consequência. Mas eles também. Eles acham que... Que não vão ter consequência. Que não vão ter consequência. Ou então, eles acham que, quando tiver consequência, eu vou vir aqui e alguém vai resolver o meu problema. Tá, doutor, a gente tem também a questão, não só de, daquele, dos fumantes estarem em família, mas daqueles que não são fumantes, mas acabam sendo fumantes passivos. O prejuízo também é igual? Não, não é igual. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que se bate muito dizendo que é igual. Não, não é igual. Mas claro que existe prejuízo. Existe prejuízo não só físico, mas prejuízo psicológico. Eu acho assim, ó, tu ter que conviver realmente, assim, tu que não fuma, que não gosta disso, ter que conviver com... É muito complicado, mas isso, pelo menos, isso parece que está se resolvendo. Cada vez está ficando mais difícil, realmente, as pessoas fumarem em ambientes fechados, né? Eu gosto de enfatizar isso aí, eu gosto de dizer que essa guerra contra o cigarro no Brasil começou com um ministro da saúde que não era médico, né? Que teve o peito de lutar com isso, eu acho que tu sabe quem é, é, e a partir disso aí, realmente as coisas estão indo. Essas campanhas de conscientização, o senhor acha que ajuda bastante nesse processo? Ah, eu acho que ajuda... Eu acho que ajuda, porque até digo assim, eu acho que realmente, assim, está se fumando menos, está se fumando menos. Infelizmente, não do modo como se deveria, mas está se fumando menos. Eu gosto muito de fazer aventuras, caminhadas, corridas, né? E tem uma região aqui por perto, que é a Quarta Colônia, que é muito lindo, muito lindo, mas tem uma época do ano que eu tenho pavor de fazer coisa. É bem a época que ou o fumo está no auge do fumo concentrado, ou então quando ele começa a ficar amarelo, então fica muito feia aquela região tona. E fora aquilo da gente saber que em vez de estar implantando comida, plantando alimentos, uma coisa saudável, está se plantando fumo, que além do prejuízo que vai ter depois, é o prejuízo que tem de quem trabalha com isso, que é com o agrotóxico, aquilo que se usa muito nesse tipo de cultura. Bom, o senhor está falando do agrotóxico. O senhor passou para nós aqui, eu quero até mostrar as substâncias. Tem mais de 4 mil substâncias, não é mesmo, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho delas para nós. Quando você fuma, inala cerca de 4 mil substâncias químicas. É muita coisa. É muita coisa. Tem as mais importantes aqui, quer dizer, cianureto, acetona, metanol, acetona, acetona. Acetona é que a gente tira esmalte. Acetona, arsênico, cádmio, butano, monóxido de carbono, tem de tudo. É uma bomba, realmente, infelizmente. Infelizmente. Bom, doutor, só deixaria alguma dica para quem está nos assistindo, para que possa ter essa consciência ou para que possa procurar. Ou se prevenir, tipo, olha, eu não vou provar para que eu não possa me viciar, porque desconfia, né? Dica, ah, é vício, eu não vou me viciar. Ou então, de procurar ajuda efetiva para que saia desse vício. É, eu acho importante. Eu acho importante isso que vocês estão fazendo, quer dizer, é uma coisa de utilidade pública importante, né? A gente sabe que é uma coisa de saúde pública, muito importante. E eu gosto sempre de lembrar, sim, porque uma das coisas que as pessoas que falam, falam muitas vezes, dizendo assim, mas eu tive, o meu avô fumou até tal data e morreu de outra coisa. Eu lembro, sim, de uma pessoa que morreu, acho que deve fazer uns três anos agora, o arquiteto, aquele nosso arquiteto mais famoso, o Niemeyer, né? E esse também, aqueles que sempre dizem, mas o Niemeyer, até os 103 anos, ele foi e fumou. Eu digo que, de repente, talvez ele tivesse ido aos 110 anos, né? E talvez tivesse um final de vida muito melhor do que ele teve. Exatamente. Então, eu acho que seria o recado desse aí. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, tchau.